É essa camisa que você vai usar no dia do jogo? É, pelo menos parece, né? O Zico disse que não tem problema de usar. O importante é para que fim é esse jogo, né? 6 de abril de 1979. Maracanã lotado para receber um amistoso entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Zico e o Rei Pelé juntos por uma causa nobre. Rede Globo apresenta Globo Esporte. Todo mundo quis participar da festa beneficente para os flagelados das enchentes. O povão foi com tudo ao Maracanã. Quase 140 mil pessoas deixaram o seu nas bilheterias. E a renda foi recorde em nossa terra. 8.781.290 cruzeiros. Um golaço de solidariedade em prol das vítimas das enchentes que castigavam Minas Gerais naquele ano. No Vale do São Francisco, em Minas, a água continua subindo. Aqui, toda a parte próxima ao rio desapareceu. O salvamento de pessoas está sendo feito com barcos a remo e pequenas chatas. Pelé havia encerrado a carreira dois anos antes no Cosmos dos Estados Unidos. Para não fazer feio no amistoso, ele treinou na Vila Belmiro e participou de um coletivo com o time do Flamengo. Recebido com o Rei da Gávea, mostrou toda a sua majestade. Onde é que você arranja tanto tempo e paciência para atender todo esse pessoal que veio ao Flamengo hoje? Muito legal. Enquanto tiver tinta, as canetas, tudo bem, né? Valeu, Pelé. A gente vai devagar. Eu acho que não é nada demais você dar um pouquinho do seu tempo, entende? Ao amigo, a uma pessoa que chega... O jogo era amistoso, mas não faltou provocação. Até porque do lado mineiro tinha um cara chamado Dadá Maravilha. Amanhã a partida é uma partida beneficente. Você vai fazer benefício também? Vou fazer benefício para que a torcida atleticana fique satisfeita, mostrando todos os dentes que tem na boca, sorrindo com um sorriso lindo, maravilhoso, com os gols do Dadá. Bola rolando e o galo de Minas saiu na frente. Mas o gol não foi do Dadá, não. Já adivinhou quem é esse cabeludo aí comemorando? Então eu mesmo vou dar a resposta. Serginho fez boa jogada indo até a ponta esquerda. Galinha de fundo cruzou e Marcelo bateu de virada. 1 a 0. É, a cabeleira disse adeus. E o Marcelo Oliveira foi parar no comando do arquirrival Cruzeiro. Mas e a dupla Zico-Pelé? Será que funcionou? Luizinho entrou com tudo e derrubou o título. A torcida pediu por Pelé, mas Pelé mandou o Zico cobrar o pênalti. Aí está, 1 a 1. O Pelé fez algumas boas jogadas e saiu no intervalo. Mas o Flamengo não decepcionou. Venceu por 5 a 1 com 3 gols e Zico. Tchau, gente!